Fala galeras, tranquilos? E aí, vocês sabem qual é o maior crocodilo do mundo e de onde ele é? Bem, não sou biólogo, mas em nosso canal iremos tentar investigar e descobrir sobre o maior crocodilo do mundo. O que posso adiantar é que após a morte do crocodilo Lolong em 2013, o crocodilo de água salgada, conhecido como Dominator, se tornou o maior crocodilo vivo em registro. Com mais de 6 metros de comprimento e aproximadamente 1 tonelada, Dominator tem quase a mesma massa de um pequeno hipopótamo. Se quiser acompanhar essa investigação sobre o maior crocodilo, chega aí. Se ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal. Te espero lá. Valeu! E aí